Os comercialinos tiveram um final de semana amargo, de forma inacreditável. O time de Ribeirão deixou o título escapar nos acréscimos e frustrou a torcida que ficou com um grito de campeão entalado. Ninguém consegue explicar o que aconteceu com o comercial no estádio Palma Travassos no último sábado. Inacreditável, o cara nem tem palavras. Mais de 7 mil pessoas empurraram o time na grande final da segunda divisão do Campeonato Paulista. A expectativa para o título era grande. O comercial ficou pertinho da taça na entrada do jogo. O torcedor certamente ia querer essa foto oficial que costuma vir nos jornais. A certeza do título veio logo aos 4 minutos, quando Lineker sofreu o pênalti. Matheus China foi para a cobrança com tranquilidade e fez. Comercial 1 a 0. O Primavera começou a pressionar o time de Ribeirão. Matheus Lupe deu o pênalti nesse lance. Geilson deu um grande susto na torcida nessa saída errada. Seria um sinal do que estava por vir. O time de Indaiatuba continuou assustando nessa falta de Kaique que passou perto e nessa chance desperdiçada por China. O Alvinegro ainda teve essa grande oportunidade com o Cezinha no fim da primeira etapa. O comercial foi para o intervalo com uma boa vantagem. Também poderia sofrer o empate, que mesmo assim ficaria com o título. Mas nos acréscimos, para o drama dos comercialinos, aconteceu algo aqui inacreditável. A torcida do comercial já soltava o grito de campeão, quando aos 46 minutos, Guilherme cobrou essa falta quase do meio de campo. O goleiro Geilson falhou e Gabriel mandou para a rede. Tudo igual no Palma Travassos e muita preocupação nas arquibancadas. Mas o pior ainda estava por vir. Menos de um minuto e meio depois, quase do mesmo lugar, Guilherme levantou a bola na área e Felipe fez o segundo. Já não dava mais tempo para a reação. Fim de jogo e de forma inacreditável o comercial perdeu. Tristeza entre os jogadores do Alvinegro e princípio de confusão nas arquibancadas. A torcida que queria soltar o grito de campeão foi embora, sem entender como o time deixou esse título escapar. Muito triste, né, cara? Vim, lotar o estádio, fazer tudo certinho para chegar e não ser campeão. Quem sabe ano que vem a gente sobe de novo e aí seremos campeão. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.